Bom dia, bom dia, tudo bom Vitor, Tiago, Tec Segurança do Trabalho? Passando para deixar aqui minha mensagem de agradecimento, de reconhecimento profissional por esse período que trabalhamos junto aí de 2019 até 2022, um período longo, um período de grandes desafios qual eu posso te dizer que eu aprendi muito, agreguei muito conhecimento dentro dessa nossa jornada de trabalho nesse período que trabalhamos junto, aprendi muito com os meus erros também, isso é legal reconhecer e tive a oportunidade de ver a metodologia do seu trabalho, ouvir a tua história, a tua experiência qual agrega muito hoje para o nosso dia a dia, a buscar sempre o melhor, a buscar sempre, a entender melhor a situação então são parâmetros que você sempre deixou nítido para nós, que a nossa melhor área de atuação é atuar junto com a gerência, sempre nos respaldando de tudo então assim, você trouxe mecanismos e ferramentas para a nossa área de trabalho num período em que a gente não tinha suporte algum então eu posso resumir isso em poucas palavras, que você fez a diferença no nosso profissional ali nesse período nos mostrando que todos nós somos capazes, todos nós podemos buscar através da sua história que você sempre contou para nós, um engenheiro qual tem experiência como técnico, já teve seus desafios diários e cara, eu só tenho a dizer que tudo que vivemos é válido tudo que compartilhamos um com o outro é válido e tudo agregou para melhor, tá? Obrigado, agradeço aí pelo carinho, pela compreensão, sucesso tamo junto, valeu!